Música Senhor Deus, tudo o que eu fazia na minha vida Um obrigado é pouco para agradecer E mesmo assim te desobedeci E de mim nunca, nunca resisti Mas grande amor que queri buscar essa tacha Mesmo no liso pode buscar para todo lado O pode crer que um dia é tarde ao mal E é tão, é tão mostral que sempre há mal Música 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 Música